Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live e desta vez estamos com o FIFA, é verdade. Bateu saudade daquela azia fantástica. Seja bem-vindo, como é que estás? Como é que correu essa semana? Minha correu-me bué, furibundo, aí eu fui ver o Green Legend e ainda depois nos florei. Aquilo é a Season 2 que saiu. Opa, essa que está vai caro, mano. Está vai caro. Ok, pessoal, então olha, vamos aqui a chegar um bocadinho de FIFA, ao som de Spotify, sem reclames. Ah, ok, acrescentaram umas cenas novas no online. Está fixe, está fixe, gostei. Eu ainda tentei fazer uma que era com a cena do Cobra. Ah pá, só que a Season Péssima é aquela cena. Eu por acaso ainda não explorei muito no YouTube. Já, mas passou, deu, passou. Já, a cena da quebra de tensão, esse passou, deu. A minha semana correu-me péssimamente. Há três semanas que ando a trabalhar, entrar tão cedo. Estou super cansado. Mas ok, já passou. Há bem, eu queria ver se terminávamos o A Playtel. Vamos ver. Pá, eu por acaso acabei por não explorar essa nova Season. Parece-me interessante lá com a capa da outra rapariga, da Shinob, que acho que era a nossa. Só que é uma poupice. Não sou muito apologista de Seasons. Mano, estamos a uma vitória da Divisão 8. E é, é bom. Vai chegar a Divisão 8. E é, preocupa-se contigo que é normal, Diogo? Tá, digam aí como é que está aí o som. Já vos digo, eu sou um novo a jogar isto, ok? Isso não esteja à espera de muito. Não sei. Se eu passei errado. Eu tenho que ver aqui a luz, mano. O ponto da pista, não ouvi bem música. Merda, meu. Este gajo não me deixa passar a bola, mano. Bola, meu. Eu estou a tentar de... Utilizar o R3 a trocar os jogadores. Não é uma tarefa fácil, inicialmente. Não é uma tarefa fácil, inicialmente. Não é uma tarefa fácil. Este gajo está-me a chatear. Espera aí, que eu já leio. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas ele lhe adora os grandes momentos, não é? Ele tem que provar de novo. Muito bom. Espetacular. Espetacular. atrás faz uma semana que me senti mal na empresa com falta de oxigênio e no meu caso excesso de trabalho e o caneco. Mano não estou a pensar nisso, já passou, já passou, pá, por isso desliga-te, estás a perceber? um gajo não se pode agarrar no passado, é passado, é passado, Diogo são sem música, a sério, como assim, what the fuck, a sério, vou ver se manda a queixa aqui, ah já sei porque, não, não sei porque, já sei porque estão sem música, porque aqui aqui é Twitch gameplay, não tem o audio, agora tem música, eu tenho aqui tantas cenas que Jesus, adoro o peito e o pé do coração, agora tem música pessoal, ok, eu não sei, não sei porque eu costumo usar outra layout e que nem é a layout aqui, eu costumo usar a layout do YouTube e eu estou na Twitch, agora já vai dar, já vai dar, mas obrigado aí pelo aviso, já que o pessoal aí não comunica, estão 4 pessoas não, um dos defeitos que a Twitch tem, acho que é um pouco esse pessoal, ah, está fora de jogo, ah, não fala muito, ah, Diogo, mas tens de conseguir esquecer, Diogo, tens de conseguir esquecer, mano, ah, a vida é feita de momentos, pá, há situações de facto que não são tão positivas, pá, sabes bem a causa disso, estás a perceber? sabes bem a tua causa, apá, não tinhas de alimentar como deve ser, ah, e lá está, tiveste uma quebra, que é normal, não é? e o gajo consegue apanhar a bola, sim, ah, Diogo, mas é assim, mano, foda-se, este gajo é o segundo golo, e eu vou-me foder com isto, eu estou a uma vitória da divisão 8, a perder este jogo passa a estar a 2, é o segundo golo que ele marca por canto, ah, Diogo, é assim, eu tive na sexta-feira com falta de oxigênio, oxigênio é 92, caso tu não saibas, é um valor baixo, percebes? E não morri por isso, e ainda não percebia, não percebia bem a razão porquê que isso me aconteceu, ah, mano, é assim, se as pessoas se vão agarrar ao que acontece, esquece, mano, sabes o que é um hipocondríaco? é aquela pessoa que, qualquer dorzinha, está a tomar compromissos, mano, isso é horrível, mano, esquece, se calhar, se tens quebre as tensões, não, não é assim, se calhar, se tens quebre as tensões, tens que tentar perceber o porquê, e isso, existe um médico de família, passa-se exames e tenta-se perceber a razão pela qual isso está a acontecer, embora, na minha opinião, seja um pouco por descuido da tua parte, porque é assim, tu tens de te alimentar, e tu próprio disseste, caralho, isso é penalti, senhor árbitro, e tu pouco disseste que fostes para lá sem teres te alimentado, não é? Por isso, não é nada do outro mundo, está aí, é sério? Oh, Diogo, mesmo que isso seja verdade, tens que perceber a razão pela qual, não é? Não é isso, é falar com a médica família e perceber o porquê. Filho do meu, homem. Sérgio? Alexandre Arnold. Quebrou. Não. Aí que eu já lembrei, não. A ver se ganhava mesmo, esta porquê. Oh, pá, que estúpido, meu. Que burro, meu. O que é que foi? Primeira parte. Ah, está pouca luz aqui, Richard. Não está só. Peraí, quem está a ficar mal dos olhos seus? Ah, Diogo, e simplesmente a questão da médica família é... É uma cena estúpida, não é? É o António Costa. Eu não votei nele, não é? Mas o povo votou nele porque ele tem maioria absoluta. Sim, eu tenho a sorte de ter uma médica de família, mas infelizmente há muita gente que não a tem. E isso é ridículo, mas de qualquer maneira há outros médicos e que te podem entender e te podem fazer exames para perceber o que é que se passa, não é? Exatamente isso. Agora, lembra-te de uma coisa. A psicológica é muito importante porque se nós batemos com a cabeça a pensar numa coisa... Estás a gozar comigo? Isto não devia estar a acontecer? Isto não devia estar a acontecer? Ok. A seguir, quando acabar o jogo, vamos mudar. Não, mano, já estou... Olha, a memória, não dá. Não funciona. É o que eu continuo a dizer, pronto. Os melhores playlists são o YouTube. E por acaso é incrível, como é que o YouTube ainda não detecta o bloco, meu? Ou permite que o bloco funcione? Incrível, ok. Ah, não, não, não. Este é o Sala. Não posso ser as negras. Não, não. Opa, que estúpido. Até aí pode-se marcar alguma. E aí, imagina-se sim, Diogo. Imagina-se sim. Imagina-se sim. Já o centro de saúde aqui também não funciona ao fim de semana. Mas pronto. É a saúde que nós temos, infelizmente. Mas de qualquer maneira, Diogo... Nós não podemos pintar o quadro fudido. Olha, Diogo, eu tenho andado... Eu tenho problemas graves da coluna. Que me estão a foder. É sério. E vejo a minha vida para o futuro bem fudida. E, sou-te sincero, não tomo comprimidos. Porque eu sou contra. As pessoas têm-se de convencer uma coisa. Os comprimidos... Não fazem... Fazem bem. Isto é uma história dos diabos. Mas é assim. Tu não tens um comprimido... Espera aí, espera aí, espera aí. Ah, merda, meu. Tu não tens um comprimido. Imagina-me. Tens uma dor de cabeça. Ok, tens um comprimido para a dor de cabeça. Tens uma dor no pé. Tens um comprimido para a dor do pé. Não, as coisas não funcionam assim. Infelizmente. Então, é assim. O mesmo comprimido que pode curar uma dor de cabeça. Cura-te uma dor não sei o quê. E, depois, há efeitos escondários. Eu detesto tomar comprimidos. E este gajo marca mais um golo do que ele. Prontos. Por isso, é assim. Quem me tenta colocar o rótulo de hipocondríaco. Não me coloca. Porque eu sou contra os comprimidos. E eu ando cheio de dores e não tomo comprimentos. Não tomo nada. Ok? Infelizmente, tenho que tomar um comprimido para o resto da minha vida. Porque, se eu não tomasse comprimido, vou ter problemas graves na minha saúde. Aí não tenho que voltar a dar. Mas, olha, sabes o que é que esse comprimido faz? Vai-me foder o coração. Já. Mas, aqui, estás entre a corda e a parede. Mas, pronto. Uma coisa é certa. As pessoas... O psicológico é muito fudido, não é? Um pequeno burro do caralho, sinceramente. E tu estás... Lá está. Aconteceu-te essa cena e episódio. Estás aí agarrado nisso. Deus te esquece. Percebes? Estúpido, meu certo. É a minha. Pá, aconteceu, Diogo. Agora, imagina-se se eu estava estressado com o que me aconteceu na outra sexta. Estava a fazer aqui uns altos filmes, estás a perceber? Pá, passou. Aconteceu. Não sei a razão porquê, mas aconteceu. Está aí. Marca gol, meu. É, quer dizer... É, muito sinceramente, eu só tomo comprimidos em último caso. Em situações que eu não aguento. Não é que eu aguento as duas. Não é que eu seja sábado, há mais o que isto, ao caralho, mas... Eu não gosto dos comprimidos, irmãos. E ponto final de parágrafo. E fico fudido quando as pessoas me chamem para o condutor. Acho que as pessoas em hipocondriques são aquelas pessoas que, por uma dorzinha, com algarzinha, já estou a tomar um comprimido. Ai, coitadinho. Sei, acho que isso é estúpido, meu. É isso e tal e qual como antibióticos. Qualquer merda é antibiótico. Pois tens uma altura, tens uma doença grave mesmo, precisas de antibióticos e pronto. O antibiótico não funciona. Porquê? Porque o teu corpo já está viciado ao antibiótico. Como, 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 como. Filho do mesmo, irmão. Se lhe é nesta merda. Já tive problemas com atenção, Diogo, no passado. E... Caso sou uma pessoa que não tenho, não tenho hipertensão. E, e numa clínica... E vou-te contar aqui um episódio que aconteceu. E é verdadeiro. Numa situação de médico de trabalho. Eu estava de férias nessa altura. Tive que ir à empresa. Para ir à consulta de médico de trabalho. E medir uma atenção. E a minha atenção estava alta. Na altura achei um bocado estranho. Porque não é hábito. E o médico também cagou. Porque é assim, os médicos da... Dessa cena de trabalho é tudo até. Pode estar a morrer que eles dizem que estás sempre apto para trabalhar. Mas o gajo só me disse assim. Olha, vá medindo a tensão. Vá medindo a tensão. Aquela merda ficou-me a bater na cabeça. O que é que eu fui fazer? Fui à vorda e nem comprei um... Um medidor de tensão. Ainda por cima caí na estupidez de comprar um medidor de pulso. E o médico também me utilizou de pulso. Que são os piores. E aquela merda deu valores todos malucos. E claro, depois entrou psicológico a funcionar. Como é óbvio, não é? Espera aí, espera aí. Poder-se. Pois entrou psicológico a funcionar. Eu andei a bater mal. Com a cena de tensão. Opá. Cheguei a fazer um exame. Que é o exame de 48 horas. Que nasceu um aparelho a medir tensão. Resumindo e concluindo. Está... Está na boa. Opá. O que é que aconteceu? Aquilo no meu trabalho. Na consulta foi... Uma situação pontual. O médico meteu medo. Ah... Depois entra o psicológico no meio disto tudo. Não é? E... Espera aí. Espera aí. Filho de uma ego. Vou perder esta mãe. Entra o psicológico no meio disto tudo. E pronto. E um gajo fica maluco. E... Porque o psicológico é f***. E a ti está até a acontecer a mesma coisa. Está até a entrar o psicológico. Isto é assim. Esquece mano. E eu perdi. Prontos. Duas vitórias da Divisão Leto. É uma história triste. Do seu ponto de vista. Sabendo em avanços. Que eles poderiam ser promotores. Vivo um dia de cada vez. Tiogo. Não é porque tu tens passado mal ontem. Não quer dizer que hoje vais passar mal também. Sopa Carlos. Hum. Interessante. Ah. Mas medir a tensão corretamente é com o aparelho no braço. Viu? Isso sim. Sem isso. Caraças. Mas nunca mais chegado à Divisão 8. Mas tu tens que ser. Oh Deus. Tu tens que ser mais forte psicologicamente mano. Sério. Eu tenho um problema gravíssimo na coluna. E o meu trabalho que faço é de esforço. Eu tenho. Eu vou fazer 45 anos. Ah. A reforma. Sei lá. Eu acho que tenho direito a reformar aos 65 anos. E no meu trabalho. Eu não me vou aguentar aos 65 anos. Eu se me aguentar 10 anos a trabalhar. Estou com muita sorte. Não estou preocupado com isso. Lutar aqui a matutar e aqui a fazer filmes. Pá. Sinceramente. Ainda mais na minha empresa. Que aquilo. É uma camada de exploração. Auténtica. Mas não é só na minha empresa. Infelizmente acontece em todo. Em todo Portugal. A exploração que acontece. É horrível mesmo. É horrível mesmo. Espera um minuto. Oh Diogo. Só tu me consegues. Diogo. É horrível. Espera aí. Já fiz merda. Já fiz merda. Já fiz merda. Já fiz merda. Sim. Diogo. Eu lembro-te de uma coisa. Pensamento positivo é extremamente importante. E. Mano. Eu não olho para o meu passado. Eu já fiz tanta merda no passado. Em dúvida. Todas aquelas pessoas que. Pudesse mudar o meu passado. Mudaria o todo. Mudaria o todo. Mas já está. Não posso. Não posso. Para que é que vou estar a pensar isso. Para que é que vou estar a gruçar o meu tempo. Nessa porra. Cássia é viver o presente. Se não está fora de jogo. Sr. árbitro. A sério? Que este cara está. Está lesionado. Não. Não. Eu não tenho defesa central. Tenho. Não. 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 Eu não tenho defesa central. Tenho. Deixei. Mas que tipo de merda. Eu fiz. A sério? Não faz agozar comigo. E isto. Não sei. Isso até. Oh. Isto até que é espetacular. Isto até que é. Ah, pá. A sério. Se pudesse dizer os números todos que pudesse, eu os todos. E eu os todos. Mandava aí. Sei lá para quantos lados. Enfim. Prontos. perda tempo, perda de contratos e zero, zero ódio, não é ter-nos vergonha eu também já cometi muitas coisas ter vergonha eu não tenho pá, não, só que é assim aprende com os erros não faça as mesmas coisas burro é tu cometeres um erro no passado e continuas a fazer esse erro sempre, sempre, sempre como amigos meus que eu tenho isso é que é ser burro nós até morrermos até fechamos os olhos, estamos a aprender pá, e se houver alguém que diz, ah eu sou o Sebichão, sei tudo é ignorante porque não sabe, percebe olha vou jogar com o Tuga está a jogar com o Benfica vai onde eu tenho tanto para aprender ok, tenho estado a esquecer mas já vamos tocar pela Alice agora, tu falta até um bocadinho com positividade, oh Deus desculpa Tigre esses gajos são nabos a centrar ai 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 Oh Diogo, ainda há dois dias, a sério, ainda há dois dias, eu não te li bem psicologicamente, estás a dizer, pá, eu não sou de ferro, estás a dizer, ninguém é de ferro, e por acaso tinha, até tinha uma cena combinada com uma amiga minha, que por acaso, apá, é uma grande amiga mesmo, mas eu gostava que ela fosse mais que uma amiga, mas lá está, é aquela cena, pessoal, é importante que essa tua amiga que tu gostes mais, que ela olhe para ti como mais que um amigo, como é óbvio, e às vezes as coisas nem sempre são, pá, e isso, pumba, ai, 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 já fizeste merda, pá, e isso não me desmotiva, meu, foda-se, Olha, e por acaso, hoje estou fixo, agora, se um gajo se deixa afundar, está foda-me, e se tu não mudares essa tua forma de pensar, Diogo, vais entrar numa depressão, e isso é horrível, estás a dizer, Tu acho que tu já estás meia depressão, que já tinhas falado sobre isso, e, calma burro, perde-me a bola com este gajo, foda-se, Como é que é, senhor Ruggies, como é que é, mando isso, oh, mano, é, pá, agora dá-me a lembrar, caralho, é pena, não dá para jogar contigo, se não iam jogar um joguete, Olha, eu estou na luta, não é, estou aqui a tentar passar para a divisão 8, todas, já tive uma vitória, espero que volte para trás, estou a duas vitórias, não é triste, é triste, quase, pá, e com 90 jogos, e não, e não consigo para a divisão 8. Mas já não me falta muito para me classificar para os play-offs, já não me falta muito. Ah, pá, está fora de jogo, meu. Ixi, parabéns, mano, Divisão 5, isso é muito fixe, cara, ainda te queixas, velho, isso é muito fixe. E atenção, estás na Playstation, por isso, isso é muito fixe. E eu digo, estás na Playstation, estou a realçar isso, porque, acredita, mano, mesmo estando na Playstation 4, tens mais gais a jogar que eu aqui na Xbox. E a prova disso é que eu estou sempre a jogar com gais da Playstation. E o que eu estou sempre a jogar com o Playstation 4 em casa? O meu Deus. Você é pequeno, você é pequeno. Você é pequeno, você é pequeno, geteita. Entra, golo! Não, não entra, golo. Opa, acabei por ainda não testá-los depois. Já me perdi, mano. Pegassem que depois ver o vídeo outra vez. Eu vi que havia um inf de peito. Como é que eu consigo perder isto? Pode ser uma chance de descanso aqui. Williams. Esplendido o defenso, e precisava de ser. Elite. Até querem ver o negócio nesta ocasião. Tens parte de baixo. Fico fodido com estes passos. Tens parte. No ponto. Tens parte. C? Eu ainda falho bem passos, não sei porquê. Mas sei que veio outra vez, mano, sei que veio outra vez. Já me recordo. Mas no jogo anterior, perdi e os gols foram todos intentos. O gol me fez. Deixa eu jogar com tudo. Eu continuo a achar que os Deleys me atrasam. Mas os profissionais jogam esta merda assim. É tão matemático, meu. É tão matemático, não é? Está a golo. Ai Jesus, não sei como é que me falhou. Eu não consigo perceber uma coisa. Eu não consigo perceber como é que isto na Next Gen ainda tem delays. Isso eu não consigo perceber. Pá. Isso faz-me uma confusão, não é? Simplesmente isso. Mas lá está. Eu tenho um grande amigo meu que está a jogar o Clubs Pro na Playstation 4. E... Jesus. Está a delirar. Estás a perceber. E eu lembro-me de jogar na Playstation 4 e... Jesus. Aquilo era delays. Ando era bem pior que isto. Não sei, meu. Isto é... Ah pá. Imaginem que é que vocês estarem a jogar um jogo de carros e... Chegar à curva vocês têm que antecipar a curva. Estamos a ver. Acho que é um bocado esquecido. E é isto que eu sinto, meu. Eu sinto isto. Eu sinto completamente isto neste jogo. Mas lá está. Ninguém reclama, não é? Nem conta o J10 que de vez em quando lá se refila o jogo. Mas isto também é a ser refila porque já está... Está-se a reformar. O que fala. E mais, apá. Ele... É um jogo... É um... É um jogador profissional. Mas... Por exemplo, ao lado do Tuga. Coitadito. Mas pronto. Mas lá está. É um gajo que... Nesse aspecto acho... Admiro. Diz as merdas. E é verdade, meu. Que foi merda, meu. Estão percebendo? Será? Será? Ah. Que estúpido. Oh, Lázaro. Agora fui estúpido, meu. Sério. Agora fui estúpido. Não sei. Agora fui estúpido. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É um jogador fantástico. Deixar o jogador. Bem, foi um jogador maravilhoso. Mas ele tem que permanecer. Um... Não sei. Um... Se é que tu neste jogo tens que jogar, oh, tu tens que imaginar as jogadas na tua cabecinha, é receber a bola, pum, passar, pum, 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 tens que jogar dessa, eu não consigo jogar dessa forma. Depois há esses passos que não foi por falha de linha de, está comprometida, foi por falta de, sei lá, sei lá. Olha, não queria fazer bem isto, mas pronto. Jesus, eu não acredito, podendo passar para o meio aqui, deve ter sido a direcionar mal a cena, não é? Sem esta mija, marca-se um gol todo maluco, não é? O Galeno, o Galeno, é por ti isto, o Galeno. Eu ainda não percebi para que é que tu insistes no super shot, mano. Só o tempo que demora a fazer, a mandar a bola? Eu não percebo. Será que na realidade, quando o Ronaldo decide mandar assim um chute valente, faz aquela animação? Não, não faz, meu. Porquê que nesta merda, este jogo tem que fazer essa animação de merda, meu? Expliquem-me, pá, por amor de Deus, expliquem-me. Isso dá para tirar? Já agora, como? Dá para tirar, como? É que nunca devia estar instalado, sequer. Animações da pista, meu, desculpa a lama. Em que depressões é que dá para tirar isso? O que quer dizer que tu utilizas esse... O plato, utilizas esse chute e não tem a animação, é automático, bum. É isso? Estás a querer dizer? É isso, acho que não faz sentido. A animação sequer existir. Toma, Gabriel Jesus também sabe marcar golos. Eu acho uma animação patética, meu. Acho uma animação patética, simplesmente isso. É irónico, o gol foi também para o mesmo lado que o marcou. Está agora, é pela voz. E vamos empatar o jogo. Olha, pá, mas não perdes. Queres ver? Dizias tu o quê? Oh, o árbitro, já vai em 3 minutos. Tá, deixa-me aqui mudar para ele isso. Eu só gostaria é que... É que a EA se concentrasse, focasse numa coisa, que tentasse criar um jogo... Como é que eu ia dizer? Um jogo que fosse o mais próximo da realidade. Porque isto acaba por ser um simulador, acaba por ser um jogo oficial. Pá, que mais próximo. E na realidade, não há... Não há este tipo de delays ou animações todas patéticas, meu. Simplesmente isso. Onde é que está aqui o Spotify? Vai, vai. Um grande artista que já não está entre nós. Ok. Mas percebem? Olha, por acaso este gajo até era da Xbox, até me admiro. Porra, eu pus isto. Eu vou ter que... Pessoal, deem-me só um intervalinho. Deem-me só aqui. Porque eu estou com calor. Eu vou ter que fazer aqui uma coisa. Espera aí. Eu volto já. Eu vou ter que fazer aqui uma coisa. Mas é certo. Estás na Divisão Sigma, mano. Mas estás a safar aqui neste jogo, sinceramente. Percebes? Mesmo com as dificuldades que eu tenho falado, não é? Que elas também existem na Old Gen, digamos assim. Pá, estás a safar, mano. Ah, lá está. Se calhar é um jogo que não foi ver para todos. Estás a perceber? Eu acho que nunca cheguei à Divisão 5. No máximo que eu cheguei para a Divisão 7. Mesmo na PS. Essa música é simplesmente espetacular. Pessoal, amanhã é ver se terminamos o A Playtel Rukheim. Que está a ser um fantástico jogo. Estamos no capítulo 11. Pá, hoje tivemos duas horas e meia para chegar ao capítulo 11. E aí, é sério, esses caras de jogo. Bom, obrigado, Derek, como sempre. A cena está seta, dois bons equipamentos, uma ótima jogada e uma atmosfera vibrante. Tem todos os ingredientes para um jogo realmente emocionante. E esta é a inicial 11 para os visitantes hoje. David De Gea entre os postos. Trent Alexander Arnold começa, junto com Luke Shaw, como os fullbacks. Wilfried Zaha joga com Leon Bailey em áreas de abertura. e na frente, Gabriel Jesus joga com Antony Martial. Mas eles continuam a passar a passar. Estão garantizando que ele não conseguiu passar a ele. E a decisão é que ele está aqui. Gabriel Jesus é apenas um descoberto de atingir a 50 gols para o seu clube. Será que aconteceu para ele hoje, Stuart? Sim, ele foi um momento de mudança para o clube. Ele foi bem bom, não é? Ele foi um gols muito bom, para ser verdadeiro. E você certamente não pode passar a ele hoje para notar o 50th gol. Ele é um bom jogador. Está no remastero. Moving forward, efetivamente. Ele pode fazer o lean aqui. Oh, mas ele perdeu na frente. O que é isso a nível? Eu não sei,钟, Dereck. Ele é um pouco deresp chilly. Eles devem estar teraz. Não. Tiago Silva. And Saha has it. Marcial. The cross is on. Able to deal with the threat. Malt. Able to deal with the ball. Going well. Temi give them the lead. Estes gols. Estes gols. É aquela cena. Entra tudo. É incrível. Entra sempre. Está up like a movist opened. ед 2. E. And there's the delivery. Oh! Really good header! But the goalkeeper,nu er da, é� ela vai botar a corner. Er... fico de af我要 para cima... Nossa Senhora eu não vou estar aqui muito tempo para jogar isto ao seco do caso vou jogar do jogo eu por acaso é assim já fui um grande jogador de FIFA nos FIFA anteriores de facto quando houve a mudança principalmente a questão da defesa que entrou a defesa acho que foi a defesa tática foi a parte que olha o tempo vai lá marcar um gol foi a parte que eu comecei a bater mal no FIFA é minha bem tirado bem tirado sim senhor eu não sei como é que as pessoas não se atrapalham com os delays o jogador fica à espera da bola incrível sinceramente incrível jogador O golfe de bola, o cross foi muito perto de ele. A boa incisiva pass. Um excelente bloco por Thiago Silva. Um oportunidade de forge-a-head com essa situação de corner. Não há muito a clearão que nós esperamos. Bom, apenas sobre o crossbar, um esforço excelente! Rapaz, não era para isso, rapaz! Que burro, meu! Esquece, esquece! 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 E satis para estar nesta divisão e não saímos ela. Vamos ver sobre a entrega. É uma espécie de perda. Sim, sim, sim. Vamos fazer um jeito ao fim disto. Sim, sim. Não sei se ganho, mas... Se pode mais jogar com um amigo, que está a jogar com um gajo selar. Pode ir para isto. Com o Onix. É já a seguir. É já a seguir. Olha, Mara. A Spotify, mesmo que o blog, está a passar a merda da publicidade, caralho. Foda-se, passa a merda. Mas eu começo a perder a motivação para jogar o jogo. Muito sinceramente. É que eu estou na divisão nuna. Isso é que me faz mais confusão. É que eu tenho que trazer um vídeo para o YouTube. Porque já há uns regidos em relação a este Fifa. Partico-me antes. Eu é que tenho amor ao dinheiro. E acho que... Percebe? É contra o meu princípio, mas... Mano, isto... Meto-nos mesmo. Por mais força que eu dei para um passo de profundidade... Ela é fó. Ó. Aliás, eu gostava de ser amigo do Tuga. E tomar um cafezinho com eles. É pá, dá-me aí umas dicas, pá. E ver e perceber. Foda-se. Para uns isto parece tão fácil. Mas para outros parece tão difícil. Esse é que é esse. Para mim parece super difícil. E depois há jogadores mais persistentes, piores. Mas lá está este esforçamento da divisão. Não é também. Mas lá está este esforçamento da divisão. Não é também. O gajo corta a bola e... E perde a bola. Não é. Mas lá está. Não é bem. Não é bem. Então... Eu tenho um chatel. Eu fiz ali um triângulo meu. E ele faz como se é um passo curto. Não é. Então... Não é. Ele faz como se é um passo curto. Eu defendo. Já, já, já. Siga. Siga. Golo. Isso não falha, meu. Fala, seu curto. Isso, meu. Isso é brutal. É a corrida. Os bons jogadores estão todos... Estão mais ou menos. Estão muito desanimados. Mas esse gajo corre de um lado para o outro. Nem o Ronaldo, caralho, consegue fazer isto. Nem o MAP, caralho, que tem um salário só de prémio. Ganha uns 125 milhões, meu. Ronda-se. Sério. Quando os melhores jogadores do mundo não conseguem fazer, como é que um jogo consegue fazer? É impressionante. Rolhamos. Rolhamos. E aí? Excelente block vai Tiago Silva. É uma pesquisa muito pobre. Ainda por cima é para poder-me um giudador. Jesus, isso não é bloqueio, senhor árbitro? O cara já está à minha frente, caralho. Isso não se chama bloqueio. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Isso é muito bom. Vejam bem, o gajo fundou em 2021. Novembro. Luizão. Não jogou melhor que eu. E depois é assim, é apanhar estes gajos, estão a ver? Mais novos que eu, que ainda jogam melhor que eu. Eu acho que não é uma questão de jogar. Conseguem-se adaptar melhor este estilo de jogo que tu. Acho que é mais isso. Ah, vou jogar para mim. Mas eu espero que os meus jogadores tenham contratos. A química é máxima. Acho que sim que tem. Para lá. Da última vez, perdi com o Mario. Vamos ver. Um bom dia para o futebol. Mas, sério, a mente começa a ter vontade de desinstalar este jogo. E há, o Mario já tem o Paulinho, que ele fez este, fez este objetivo. Pai, eu também ainda aqui a tentar trocar a tecla, para habituar-me a tocar com o Zé. E esse é que é mais fudido. Ai, 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 o que é isto? É que lá está um gajo aqui. Recebe a bola. Não pode pensar, meu. Estão a ver? Eu já estou... Não pode pensar, meu. Eu acho que parto também muito nisso, meu. Um gajo assim mais... Deceptivo, meu. Recebe a bola. Até rápido, meu. Nehco! É melhor. é uma defesa central agora eu vou ter que pôr a minha equipe para atacar eu acho que o Mario consegue decifrar a cena de jogo eu não estou a conseguir decifrar isso e ao longo dos anos ele começa a ter dificuldades com o FIFA mas este está a ser o pior ai que frango e ao segundo gol mas não mas este guarda-ras deixa-me essa bola entrar eu estou mesmo a jogar mal eu estou mesmo a jogar mal o gajo não agarra a bola olha olha a sério como é que é possível foda-se o Mario está super forte como é que é possível eu passei a bola e o gajo não conseguiu acompanhar o Vernon e o Mario não anda a jogar isto imagina se o homem andasse a jogar caralho está forte o avião não está Ops, fiz merda. Ops, fiz merda. Tinta fora de jogo. Vamos ver. O gajo não consegue apanhar a bola. Não sei. Bem jogado. Não, o Mario está a jogar muito bem. Diga-se passagem, caralho. Estás onde vai, rapaz? Imaginem se andás a jogar esta verda. Também tenho boas cartas. 96. 97 minutos, então eu perdi 400. Não sei. 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 Quero mais mal. ver o que aconteceu. ver o gol da honra. Um pra fora de jogo. É sério. o final quarter of an hour É como ele chegou. Eu como raramente marco o dientes. aqui no parque transformers é uma pena este cantor não está cá não está Eu acho que esta foi a música que apareceu nos primeiros transformers. Os transformers no inicio eu até estava fixo mas depois aquilo degradou-se tudo, aquilo não acima. O que é? 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 a melhor terça de perder vamos por aqui mas o Mario está a jogar com isso e ele ainda está a jogar com o Fifa Isto antigamente dava para perguntar se que isso ainda é mas acho que não dá E já me leva 4 vitórias sim Ah estão a fazer força ok então está ativo e depois manda-me convite Fazemos mais um e eu acho que fico por aqui também pelo Fifa Como estás a jogar muita Fifa para quem não joga porque o Mario não anda a jogar Fifa Almenos Recentemente chegou ao fim do ano do Playtel Tch Ótimo Pá pois não sei se vou fazer mais alguma coisinha eu fico por aqui ao fim deste jogo Mas vai ser o último jogo do Fifa pessoal Pois não andas a jogar pois mas não é o que parece eu sei que não andas a jogar porque tu andas a jogar outros jogos mas Não é o que parece eu também não andas a jogar mas Mas é fixe é fixe é fixe O Regs também passou a ir e já está na divisão 5 O Regs também Não andas a jogar Não andas a jogar Não andas a jogar Não andas a jogar Fazemos esta ultima partida e se calhar pois vamos a uns tiros mano Não andas a jogar Não andas a jogar Não andas a jogar Não andas a jogar Maze Tipo Tipo oo Vai ser a ultima partida, mas se calhar vamos lá uns tiros no quadro. O Mario faz a boa é para ser um... O Mario Verna. Cook tross it in here. Able to deal with the threat. Let's have a look at the initial eleven for the visitors. David De Gea starts in goal. Thiago Silva plays with Emery Claporte in central defence. Leon Bailey starts with Wilfred Zaha out wide. And up front Gabriel Jesus plays with Anthony Martial. That's a fairly easy save for any keeper to make. For hitting a landmark is Anthony Martial, who today makes his 100th appearance for the club. Yeah, he's done really well for the club. And these fans were... It's a great achievement. A classic example of how to intersect. And there's the delivery. The Delf of that ball played in rather well. I guess it... Keep seeing... Well, that takes the wind out of their sails. Great defending. I guess it... That's what I'm worried about. That's what I'm worried about. That's what I'm worried about. Look at the ball. Look at the ball. That's how the ball is all! That's how the ball passes. That's what he did! That's what you've seen here. So athletic. Ai, queira coisa, queira coisa. O que é isso? Um segundo pensamento sobre isso. Toda a força e sem acurácia. Essa é uma boa finalidade. Baile. Para um passe, sem pressão. Não tem pressão. Assim... O que é isso? Um... 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 Isso é o que está fazendo. Um... Um... O salto é um tremete. Esse é o Thiago Silva, e isso é um importante intervenção. Wilfrid Zaha, vai acabar sendo produtivo para eles? Muito bom intercântio. Gabriel Jesus, agora com Zaha. Jesus, a defesa. O Thiago Silva, vai acabar sendo produtivo para ele. Quem pode escolher ele? Ele está lutando para o caminho. Ele está lutando para o caminho. Bem, o que é isso? O Thiago Silva, vai acabar com isso. É justo. O Thiago Silva, vai acabar com ele. O Thiago Silva, vai acabar com alexander arnold. O Thiago Silva, vai acabar com alexander. O Thiago Silva, vai acabar com alexander. O Thiago Silva, vai acabar com alexander. Ele é um número. O Thiago Silva, vai acabar com alexander. Ficou. Sim E aí O que é que o Defesa está ali a fazer, meu? O Defesa, sério, o que é que o Laporte está ali a fazer, meu? Sério, há aqui golos que eu juro que não... Se isso fosse real, mas eu acho que o treinador passava-se os cornos, sinceramente. Tid, capaz de pegar um corpo no caminho... Não dando-lhe um momento de paz... É isso... Uma real abertura agora... Oh, está aqui! O gol, Jusher, agora! E o lead, foi o Melody! Não bem, independente disso, o Mario está a jogar melhor que eu. Não é que eu vou estar a dar. E eu volto a dizer, nem falo na equipa, acho que aqui é mesmo skill level. Não está a faltar, mas não. Olha para isso, se passar a bola, você sabe? Esteve quase. E o play stop, eles vão fazer uma mudança agora. Número 18, Rodrigo. Ah, o palco não está finding o seu objetivo. Continua o seu run. Gabriel Jesus... Agora, Conte... E aí, que é fácil para a keeper. E aí, que é fácil para a keeper. É isso para ser um throw-in. Dybala. Perfeito desafio. Mano, não está a correr, mas pode ser. Mano, não está a correr. Não está a correr, mas pode ser. Na CB agora... nehmen, vai, não. Tem chance de ele chegar atrás, talvez. Tem gente, mas não deve ser. Quem sabe? Não está a correr, não. É isso que vai acabar sendo produtivo para eles E dê-lo Paulinho Werner Paulinho Can ele finish this? Ele tinha que reagir e ele E que é isso que está correndo? E é isso que está correndo? Ah, sério. Passar a bola para o Palermo. Ah, sério, olha só. Well, it came to nothing in the end. Bailey. Onto Werner. Rodrigo. And a fine tackle. Dybala. Well, the Wilds swing at the ball in the end. And now they have the ball back. And now they have the ball back. I think they're going to be on the other side. And now they have the ball back. E que um final que pudemos ter para nós! Mas para onde é que foi mais ruim? Pelo menos não jogou liado! Eu não sei! Lá está! Eu nem sei como é que o guarda-redes Há bolas aqui! Não sei como é que eu não vou defender! Já perdeu esta bola! Vem bom jogo! Estás a jogar fichas! Acho que mas eu vou ficar por aqui não fico! Acho que vou dar só uns tiritos! Se calhar que há uma hora! Mas estás forte! Para quem não está a jogar, estás forte! Eu acho que também me pichote!